Olá meninas, bom, hoje eu vim com esse look aqui, bem delicado, bem romântico, que também eu resolvi fazer assim um outro look para o dia dos namorados, eu fiz um anterior, espero que vocês gostem, né? Não consigo postar antes, e eu estou fazendo agora esse aqui com tons com tom assim, com tons bem mais tranquilos, sem muito brilho, sem muito glitter, para quem não gosta, e vai ter a opção dos cílios, quem quiser colocar cílios, tudo bem, vai ficar lindo e maravilhoso, quem não quiser também vai ficar lindo e maravilhoso, é um look bem rápido de fazer, não tem mistério, tá? É bem legal, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, eu estou usando, vou usar hoje, essa minha paletinha de 26 cores, que são 21 sombras blushes, que é essa aqui, eu vou usar esse salmão puxado para o rosinha, vou usar esse marrom aqui, esse marrom não, perdão, esse roxo aqui, ó, está no meu dedo, e vou usar também esse champanhe aqui, é uma cor minha champanhe, minha peste, não sei identificar direito, essa cor para poder iluminar abaixo da sobrancinha, tá bom? E eu vou utilizar esse blush aqui, rosinha, para quem tem essa paleta, porque ele é mate, tá bom? Até que eu já apliquei, que ele só dá uma iluminada, assim, não fica aquela cor pesada. Então vamos lá. Já estou com o primer, já estou com tudo certinho, eu vou pegar aquele primeiro somão que eu mostrei, para vocês passarem toda a pálpebra, cor, tá bom? Como eu sou negra, não adiciona tanta cor assim, tá? Fica uma cor bem clarinha. Mas eu quero quem seja mais clarinha, dê para diferenciar um pouco mais a tonalidade. Agora, com um pincelzinho de esfumar, como esse aqui, de côncavo, vai lá naquele roxinho e vamos fazer o côncavo, tá? Vamos depositar e vamos esfumar no côncavo. Ó, o côncavo, côncavo, o côncavo já está pronto. Logo em seguida, eu vou fazer o que? Eu vou pegar um pincel de delinear, ah não, perdão, pulei uma parte. Pega um pincel fofinho que você tenha, eu tenho esse aqui mesmo, de pintar, que ele é fofinho, eu dei uma cortadinha nas pontinhas dele, que eu vou pegar aquele champanhe, salmãozinho, eu não sei, e vou passar no topo da minha sobrancelha para dar uma luminosidade. Aí vocês passam, né? Tipo uma esfumadinha, tá? Com o topo assim, para mesclar as cores. Bom, os olhos praticamente já estão quase feitos. Pega um pincelzinho de champ... de... Deixa eu precisar de champrar, deixa eu precisar de champrar. Pega seu delineador, esse meu aqui é da Elf, tá? É o black, é o preto. Eu vou passar agora o meu delineador. Eu sempre passo, da metade para o final, depois eu venho puxando para frente, tá, meninas? Aqui no final, vou até para parecer mais aqui, tá? Do tipo um gatinho. Com o rastinho que sobrou desse pincel, eu vou passar aqui embaixo na minha linha d'água, para te poder marcar um pouquinho. Agora, eu vou pegar, eu vou pegar a máscara, aí você pega essa máscara, eu só prefere essa aqui, essa é a minha da Luzi Rossi. Eu vou aplicar com um pouquinho na parte de cima, só para deixar meus cílios pretos. Bom, meninas, já aproveitei que eu terminei de passar o delineador, passei o... botei já os cílios postiços, que é esse aqui, que é bem grandinho. Depois dos cílios postiços, o que é que você vai fazer? Vai pegar um lápis marrom, da sua preferência, ou um lápis preto. Você vai passar na linha d'água onde você passou um pouco do seu delineador. Depois de você ter aplicado, você vai ter aquele mesmo pincelzinho que você passou do delineador, você vai esfumar. O preto do pincel, com o marrom e escuro que você colocou. Bom, agora vamos passar para o blush. Deixa eu ver o tempo. Você vai pegar aquele blush rosinha, vai dar uma sorrisinha e vai aplicar na sua Luzi. Ó, pronto. Aplicou. Se você quiser passar um iluminador, você passa, mas eu não vou passar. Porque como o meu blush é mais claro, então dá uma certa luminosidade, tá bom? Eu agora vou pegar um lápis de boca, vou delinear minha boca e vou passar um gloss. Gloss não. Tá, gente? Vou passar o delineador e vou passar o batom, depois eu mostro para vocês. Bom, meninas, passei o lápis, né, em volta. Bem que eu passei um batom escuro, mas eu ia passar um batom claro, mas na hora eu decidi testar um batom escuro. Mas se você quiser, pode passar um lápis claro com batom nude, alguma coisa assim. Como eu fiz uma make que não adicionou muita, muita, assim, como pode ser cor, porque o que pegou mais foi o delineador e os cílios. Mas se você quiser não colocar um delineador tão grosso, ou nem colocar uns cílios, se você quiser também botar um gloss, um batom mais claro, também fica legal. Eu passei esse meu aqui da Tango, que é a cor 16, que é esse vinho que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, no meu último vídeo de compresa no penúltimo. Desse mês ainda de maio, que eu comprei. Também eu quero ter a opinião de vocês, para ver se vocês gostam ou não desse batom mais escuro, para mim. Porque às vezes eu fico bem receosa em sair na rua com um batom tão escuro assim. Mas eu já resolvi passar esse, mas você pode escolher um batom mais claro, se for da sua preferência, tá? Ou um gloss, pode ser clarinho, pode ser um gloss dourado, pode ser um rostinho claro, um dourado, ou um rosa puxado por nude. Deixa eu ver mais outro aqui, ou até mesmo um nude. Então você que vai fazer a... Ou esse aqui, que é um nude também com um brilho. Então você que vai fazer a sua escolha. Nesse momento eu botei esse mais escuro, mas você pode também colocar um batom mais claro. Então é isso, meninas, esse é um look do dia dos namorados. Bom, meninas, agora... Deixa eu fazer um look aqui. Esse aqui pode ser a segunda opção, tá? Para make dos namorados, né? No segundo tutorial dos namorados, é um batom nude, tá? Mais clarinho, lembrando um pouco a make. Então é isso. Tá bom? Tá bom?